O Bidboi Vou poder te mandar um Bidboi De Anonymous Mais um treco Eu tenho CJ Esse brincadeira ele é mini-mini-mai-ni-moua Com bolsa e botegue Bang 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 boa Liga tem a vez E ora ainda tem boves Liga antes de mandar Em alguém que se fez Como já vou cagar Não nos moro esse vez Nega Não te espiar bom Com mais gente vou trazer Mais gente ganhou Nega minha mãe Com boi a meus sweets Já saluto minha number one I don't give a fuck Nega Não me esquece de apresentar Nega Não trazer E te instalar Liga Nega Nega Não te espiar Não te espiar Não te espiar Não te espiar Nega Não te espiar Não te espiar Não te espiar I represent my crew That means I represent my flag Niggas know me Cause I got my hood on my back Naughty tattoo If you wanna die I'll have your wish come true Nigga, you know how we do it We fucking, we blow it Nigga, I'm a city soldier Blue ranger Nigga, fuck ya Put my clothes and my scrolls on Give you a burger, get gone I got my niggas with me on I'm a pomo Just come take a look, take a photo I'm 24-7 on the streets, honey If you wanna fight, just call me to it Nigga, I don't play with boys I don't play with toys Nigga, play with your girls I mean, I play with your girls I'm on shit I'm on shit No I can't give a fuck I'm on shit I'm on shit I'm on shit No I can't give a damn I'm on shit I'm on shit I'm on shit Actually no I can't give a fuck I'm on your shit, yeah, I'm on your shit I'm on your shit, yeah Break it down Hey, Five Star, new track, check it out